Bom galera, meu jogo fechou de novo esse filho da puta, mas beleza. Bom, continua explicando aí o que você tá falando, Lurinha. Eu vou pegar a leite da vaca aqui, é só você apertar com o dedo direito aqui na vaca. Pega leite. O pior, o pior mesmo é que eu não lembro o que eu tô explicando. Aí, eu peguei leite. Ah, não lembro, tá de boa. Ó lá, a gente pega leite, precisa de dois baldes de leite. A mesma vaca não dropa, isso que é chato. Ah é, ah é. Ah não, dropa sim. Ah é, vaca leiteira, boa. Fala. Tá bom. Então galera, é, o que eu ia explicar é que eu vou tá dividindo esse vídeo em dois, óbvio, que já deve ter dado uns 40 minutos, ok? É isso aí. E talvez eu poste tudo de uma vez, que eu sou um animal imbecil retardado, jumento, e o Lurinha vai ter que, que sincronizar bem o áudio, porque toda hora meu jogo tá fechando, eu fico puto com isso, cara. Isso, eu vou ter que editar pelo sol em vergonha, se posta. É, mó cheio de frescura. É, deixa eu pegar minhas. Um negocinho aqui. Ah, vou botar fogo nessa casa. Que merda, tô pelando. Vou chorar, mano. Aí galera, pra você tá fazendo bolo precisa de... Cadê? Cadê? É, é, ovo. Dois ovos, alguns trigos, deixa eu ver se eu tenho trigo não, vou matar a colher da nossa horta. Desce, desce imbecil. Isso, valeu. Lurinha, pega os ferros que tem ali dentro do... Que tá assando lá e coloca aí dentro. Ah, tá de boa, fez o mapa? Mapa não, depois eu faço, já já. É, eu vou ensinar como é que faz frecha. Ah, é, eu vou tá ensinando também como é que faz o arco e flecha, tá? Aí eu já explico dois, Lurinha. Tá de boa. Tá, precisa de pena, flint e graveto. E pra fazer o arco e flecha precisa de corda, ok? É, Lurinha, faz o seu aí. Depois eu já vou mostrar como é que faz o arco, beleza, vai. Tá, coloca a madeira assim, ó, o stick, aliás, assim, e coloca a corda assim, ó, faz o bow, né? E pra você fazer flecha é o seguinte, você coloca um stick no meio, uma pena embaixo e um flint em cima. Faz o arrow, o que eu tô fazendo aqui? Ah, tá dizendo aí, tá assim. Deixa eu jogar semente de fora aqui, não quero mais semente. Olha o lag. Música do mal. Bom, deixa eu ver aqui se eu lembro como é que faz bolo. Pelo que eu lembro é assim, não. É assim. É de açúcar, né? Ah, é açúcar mesmo, é. Eu sabia que tava esquecendo alguma coisa. Não, deixa eu, eu faço. Aqui, galera, eu preciso de fazer açúcar. Açúcar se faz com cana de açúcar, dan. Ih, tô sem cana, tô sem cana. Pode pegar umas. Mostrou o negócio da mineração que você ia mostrar, tio? Mostra já, já. Bom, vamos pegar algumas aqui, não precisa disso tudo, não. Fecha! Valeu. Nossa, eu fiz um negocinho de semente aqui. Bom, pra você tá fazendo açúcar, é bem simples. Coloca no inventário aqui, ó lá, açúcar. Normal. A açúcar parece a pólvora, só que é branca. E, pelo que eu lembro, é tipo assim, ó. Faz tipo um desenhinho, não é? Em cima de leite. Hum, peraí, não. Isso aqui não é aqui, isso aqui é assim. Galera, eu não vou estar me explicando como é que faz o bolo, então acesse o canal dele pra assistir, né? Orinha, como é que faz? É, minha mãe, mano. É tipo assim. Manda aí, ó. Manda aí que eu faço. Ah, não, são três baldes de leite, né? Aff, que merda. É. Não acredito, mano. Aff, vamos dormir. Bora, bora, eu vou lá buscar mais leite. Foi mal, galera? Eu não lembro, não tô lembrado. Aí eu vou colhendo sua fazendinha, não tem bosta de não fazer. Bom, deixa o ferro aí fazendo. Mais ferro fazendo. Ai, merda. Vai dormir, que bosta. Que merda. Beleza, mais um balde. Porra. Isso, valeu? Aqui fora tá cheio de sementes. Ah, você tá dormindo na minha cama? Ah, não, tá não. Bom mesmo. Gente, eu coloquei minha cama aqui em cima porque eu não gosto de dormir do lado do lorinho. Corte o dorme, isso, valeu. É um bug, né? Aparece lá que tá ocupado, só que a gente tá andando e tal. Beleza, deixa eu procurar ali a droga de uma vaca. Uma vaca vagabunda. Ah, achei, ó. Duas vacas aqui. É, que bom. Ó, pra um creeper. Pô, uma ovelha. Um creeper? Que bom. Eu só vejo as merda que tem no nosso mundo, né? Beleza. Volta aqui, vaca. Volta aqui. Vaca, filho da puta. Essa daí escapou, mas essa daqui não vai... Oh, droga, eu joguei o leite fora. Isso. E ainda me dá o seu couro, vadinha. Ah, não, vadinha não é vaca. Ai. Foi mal barulhinho. Ah, não vou fechar a porta não, tá, Didi? Bom, bora tentar fazer aqui então, né? Pelo que eu lembro, o do meio são uns três, né? De leite. Em cima, eu acho que é assim. O que é que eu te falo? É o trigo no meio... Não, o trigo é todo embaixo, que eu lembro. O trigo é todo embaixo. É um negócio que eu não lembro no meio, com duas açúcares do lado. E o trigo embaixo, com um leite em cima. Com um leite em cima? De onde, meu filho? Calma, é três trigos embaixo. O que é que precisa pra fazer o bolo? É leite, trigo... Açúcar, ovo e negócio. Ah, é. É um ovo no meio. Ah, sim, fiz. Aqui, ó, galera. Um ovinho no meio, dois açúcares dos lados, três trigos e três leite em cima. Aí fez um bolo. Lá, ganhando um negocinho. Aí eles devolvem nossos baldes, ainda bem. Ganhamos um arquivimente. E beleza, tá feito aí nosso bolo. Êêêê! Comissão de palmas. É que bosta. Eu fui colher cacto, o cacto sumiu e eu ainda perdi. Bom, aqui tá o bolo, tá, galera? Tem como você tá comendo ele. Eu coloco ele aqui, não, né? Vou deixar ele ali no nosso baú. Depois a gente coloca. Parabéns pra você... Vou deixar aqui na comida. Uhul, temos um bolo. Que emoção. Bom. Muito emocionante. É isso aí que a gente tinha que mostrar, né, tio? É, eu ainda tenho que mostrar como é que faz arco e flecha. Ô, você não pegou o seu arco e flecha, não? Você é burro. Não, não tem pouca flecha. Nossa, que tenso. Tem 60... A gente tem 64 flint, mas beleza. Deixa eu pegar o flint aqui. Guardar o ovinho. Beleza. Ah, faz um pão com isso aqui, ó. É, deixa eu pegar aqui o nosso... Sai daqui! Valeu. Aqui, galera. Com o T de aranha, peguem 3. Eu vou... Tá pegando 5. Porque eu vou ensinar também como é que faz... Negocinho pra pescar peixe. Não, pra você pescar uma... Aranha, uma taranta. E é um monte. Ai, eu tô feliz isso. Bom... É uma hora. Oh, eu esqueci da pena. Filho da puta. Obrigado pela pena. Obrigado, volto sempre. Bom, então. Vocês têm que ter pena. Coloquem a pena aqui. Não, a pena aqui. O flint como se fosse a ponta da flecha. E isso aqui no meio. O stick. Aí, ó. Fazer bastante flecha. Tá fazendo 64 mais 64 aqui. 64 pra mim, 64. Aí, você pegou o ferro que tava no bagulho. Hã? Não. Vai lá pegar. Agora. Tô mandando, rapaz. Já peguei. Tem... Tenso. Então, galera. Pra fazer o arco e flecha, coloquem 3 sticks assim, no formato de uma flecha. E... 3 negocinhos assim. Beleza. O arco e flecha. É... O que que você acha da bosta do slime bomb? Não tem como tacar no voo. Não tem como fazer nada. Depois a gente... Depois eu acho que nas nossas atualizações ele vai fazer alguma coisa. Bom, fazer uma varinha de pesca que vocês coloquem 2 assim. E... 3 assim. Beleza. Olha lá o desenho de uma varinha de pesca. Beleza? E aí? Tá ensinando como é que pesca. É, galera. Uma coisa muito aconselhável. Você está levando na... Mas eu interrompeu de menor, mas... Falar. Ai, alguém mandou flecha em mim. Sou eu, imbecil. Ah, tá. É, uma coisa aí que eu aconselho a votar na caverna é... Uma vara. Porque qualquer aguinha com balde que você tacar e apertar com o direito pra vara ir, vai estar dropando o peixe. Então é bem útil. Quando você não tem nada pra comer e tá com zero de coração. Então, vamos tacando uma pescada aqui. Tá bom, cala a boca. Vamos tá pescando a cana aqui, certo? Enche o mesmo tanto que ele frito, enche o mesmo tanto que um pão, tá? Aqui, ó. Aperta com o direito, ele vai tacar. No meu caso aqui não tem corda, é um bug. Pronto. Olha lá, ele vai ficar assim. Quando ele dá uma afundada, olha lá, puxa. Opa, feio. Puxa que ele vai tá pescando o peixe, beleza? Olha lá, ele fica ali. Eu não ensinei como é que faz isso. Olha lá, afundou, puxou. Beleza, pegamos. Ei, um peixinho. Vou pegar mais um. Isso aqui é muito útil, tá? Só que eu ainda prefiro mil vezes o negocinho do pão. Que... Pra você levar um estoque de pão pra caverna, é uma boa. Olha lá, afundou de novo. Peguei mais um, beleza, tá bom. E o arco e flecha, você tacou o dedo direito. Dá pra você recuperar suas flechas que não foram acertadas no mob. Se você acertar, tipo, uma flecha no animal do... Que animal eu posso lembrar agora? Lourinho? Aí, no caso, vai tá perdendo. Vai tá perdendo, tá? Então, é isso. Tá agarra, rapaz. Bom, explicando bastante coisa já nesse vídeo. Talvez eu divida ele até em três partes. Não sei. É. Isso que eu ia falar também. Então... O negócio é... Ai, caí de cima da montanha. Eu só tô com meio... Ai, ai, ai. Ai, ai. Armadura de ferro. Muito obrigado. Ai, galera. Eu só tô meio preocupado só com esse negocinho aí do... Do... Que deu esses feio aí na gravação. Que, tipo, o meu jogo fechava. E... Talvez tenha que sincronizar isso. Só que aí é trabalho do lourinho. Então não tem que me preocupar, zoa. Bom, vamos tá juntando aqui nosso ferro. A gente tem muito ferro. Já pegou todos os gelos lá, já? Já. Caraca, velho. Mas é foda. Tô pensando como é que fazava. É, toma os seus flech aqui. Toma os seus flech aqui, ó. Os seus flech aqui, ó. Pega aí, ó. Tá tudo ali no chão. Deixa essas flechinhas aqui de mob aí dentro. Bom. Deixa eu guardar esse peixinho aqui na base da comida. Depois eu torro ele esse bonitinho. Que isso? Beleza, pegando aqui. Corda. É duas cordas que precisa, ok? Hum? É isso aí. Só no Kiko Pô. Então, galera, é só fazer stick, ok? Aí coloca um stick assim na diagonal. E o negócio assim faz uma área de péssica, ok? Bom, galera, com sete papéis e uma bússola você faz um negocinho. Deixa eu tá explicando aqui como é que faz. Sete papéis. Papel eu já ensinei como é que faz. Coloca a bússola no meio e enche em volta com papel. Sete no total. Ah, não. Sete não. São oito. Burou. Pera aí. Pega mais um papelzinho. Pega meus papéis aí não, hein, Zé. Que bosta. Vamos fazer essa ferramenta o diamante agora? Nem. Pelo menos uma espada. Galera, a gente vai usar mais a diamante assim mesmo. Só quando for fazer alguma coisa assim especial, tá? Mas como a gente já tem muito aqui ainda. Tem um pouquinho lá embaixo lá que eu ainda não expliquei. Cada vez o vídeo tá ficando maior. Esse jogo vicia muito. É... Vamos fazer uma espada de diamante? Faz duas aí. Faz uma pra mim também. Tá. Tá guardando a espada aqui. Bom, aqui tá o mapa. Quando você bate com o mapa ele faz um bagulho bem escroto. Bom, vou tá descendo lá na minha mina lá e mostrar como é que eu tô minerando. Nem o lourinho ainda viu, então. Deixa eu apertar F aqui que eu faço um bagulho muito tempo. Isso, hein? Abre a porta. Nossa, que uma espada de diamante. Que emoção. Beleza, vamos ver aqui se não tem nem slime. Tô escutando o som de slime. Aqui, galera. A gente fez alguns baús aqui. Olha lá. Bastante pedra pra eu estar construindo minha trap. Tava minerando. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Bom, então. Olha só como é que eu tava minerando. Aqui tem alguns corredores. Aí depois dos corredores aqui eu fiz outro corredor. Aqui tinha uma caverna. A gente explorou lá sem vocês. Achou também diamante. Lourinho. Achou de 19. Não, 9. Tô escutando um barulhinho mais esquisito. É, esse barulhinho aí do slime fica. Aí, galera. Slime, nunca deixem aquele pequenininho lá inofensivo com vocês parado. Olha lá. Daqueles ali, ó. Que depois que ele, tipo, passa um tempinho e você chega longe dele e nasce um creep. Algo do gênero, tá? Isso daí é uma merda. Bom, aqui como vocês podem ver, é assim que eu tava minerando, ó. Não, louca, monta um baú de pedra. É, tem um bicho me atacando. Ele tá bugado. Não tô vendo ele. Ah, mas que merda. Tchau. Depois eu te enfrento. Bom. O que? Eu tô vendo ele aqui, ó. Ó. Ah, deixa eu matar, hein. Eu matei, já. Bom, aí eu faço esses quartões assim bem grandes. Um em cima aqui. Eu achei bastante diamante. Bastante aqui, assim. Aí eu deixei alguns ali pra vocês verem como é que eu fiz. Olha lá. Aí depois eu achei um diamante bem ali. Eu fui bem pra frente pra continuar procurando. Olha lá. Eu achei diamante ali. Aqui tá, galera. Eu achei bastante diamante aqui, ó. Eu achei diamante aqui. Então eu vou tá pegando como já tá no vídeo. Cadê tu? Você tá no coração? Tô aqui na frente. Pega um corredorzinho fininho aí de novo. E vem pra frente. Aí eu achei aqui também. Eu fui um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Aqui, ó. Aqui eu comecei a cavar daquele jeito lá, ó. Cava o tênis pra frente. Faz aquele negocinho lá igualzinho no início. E achei mais diamante. Eu tô muito cagão, gente, pra achar diamante. Eu não sei se agora tem mais ou não sei. Porque a gente tem muito diamante. Tô escutando mais barulho de slime. Mas deixa ele aí, vai. Ele tem mais coisa, não? Bom, então... Tinha nove no total. Nove diamantes. Olha lá. Já dá pra fazer mais coisa. A gente usa pouco diamante. Mas é ferro. Diamante é mais quando, tipo, for construir a trap. Essas coisas. Minha casa e tal. Não, eu tô caladinho aqui. É, fica na tua aí, rapaz. Ah, morre. Então eu acho que já deu, né, Lourinho? Que? Eu acho que já deu, né? Aí, galera, e o negocinho de pesca aqui, isso é pra puxar inimigo também, tá? Tipo, o inimigo tá lá, assim, você joga o arcoflash, pegou nele e puxa, ele vem voando, assim, para bem pertinho de tu. Bota fé que o vídeo já deu mais de uma hora, mas tá tranquilo. Opa, aqui tem ferro no céu. Nossa, se deu, que bom. Se deu, que bom. Bom que assim a gente tem vídeo mais de mês. Zou. Olha lá, tchuk. Vai se taca assim, hein? Vou só tentar achar um animal, mano. Vou só tentar achar um animal, só pra mostrar esse negocinho da pesca. Nossa, o Lourinho foi no corredor lá da frente. Não, não foi, não. Aqui tinha um inferno, tá? Bom, deixa eu só pegar um pouquinho de negócio aqui. Não, tá sentindo barulho de slime. Esse black, black. Eu boto fé que é na caverninha que tem aqui em cima. Aqui em cima. Aqui não é não, naquele lugar com água? Essa caverninha aqui, ó. Deixa eu ver. Não, eles nasceram, boto fé que é alguma caverna aqui perto da nossa casa. Que tem aqui pra cima. Não, eu parei de escutar. Ah, esquece. Quero saber de slime, não. Já matei um milhão, 994 milhões. Nossa, que vácuo. Né? A gente ia até solitário agora. E a gente ainda não tomou coragem pra mudar o chão da nossa casa. E eu tenho que te dar a espada de diamante. Ó lá, tem uma ovelha lá, mano. Espero que não escureça. Ó lá. Tá com um negocinho lá nela. Ó, pô, feio. Ó lá, acertou nela. Ela vai ficar grudada o negocinho nela. E se você puxa, ela vem, ó lá. Ela vem. Ó lá, eu tomo ovelha. Vem correndo pra cá, assim, ó. Agora vem. Uhul! Vai muito doido isso. Já deu mais de um amor. É, pessoal. O lourinho aí tá quase chorando aí por causa disso. Ó, lourinho, joga a espada, mano. Mas o bom, galera, tipo, eu, já que não vou fazer vídeo gigante nem ele, já, tipo, no tempo, pra gente não precisar ter que ficar gravando vídeo do Minecraft direto, no tempo eu divido o vídeo e cada dia eu vou postando. É, eu também vou dividir, claro. Porque senão vai ficar um milhão de tempo. Nossa, mano, 64 mais 39, cara. A gente tem muita coisa. Meu Deus. Eu tô até emocionado. Vou chorar, mano. Nunca vi tanto diamante, mano. Óbvio, eu também não, vai. Sem zoar. Bom, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comente, avalie. E despede aí, lourinho. É nóis que voa. Então é isso, galera. Falou, até a próxima. Se inscrevam e fomos. Fomos. Não pode ser tão rápido. 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 Fomos. E aí 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 E aí